Agora sim, autoriza Pablo Rodrigues de Oliveira. Vamos para os primeiros 45 minutos de muita emoção aqui no Paulistão Play. A casa do futebol paulista, Botafogo e São Bernardo. Nila jogada com Vitinho, boa inversão por elevação. Acionou na direita o Gabriel Inocêncio, prepara o cruzamento, mandou forte lá dentro. Chegou pra fechar o Igor Fernandes, bateu de primeira direto pra fora. Chegou de primeira pra pegar de canhota. Faltou direcionar um pouquinho melhor esse chute, né? Subiu demais a finalização do ala esquerdo do São Bernardo. Aquela chapa que pega por baixo ali, que vai com tudo pra cima. Primeira vitória dentro dos seus domínios, dentro do estádio Santa Cruz. Dudu deu no comando pro Thiago Reis, bola foi mal afastada. Caiu pro Bruno Michel e mandou pro gol fora! Mandou de canhota, buscou o ângulo direito. Passou pertinho, pertinho do gol do Júnior Oliveira. E veja, como de pé canhoto ele coloca e tenta justamente acertar o ângulo do Júnior Oliveira. E por pouco não consegue. Que chute perigoso do Bruno Michel, japa. Exato, e ele dá aquela olhada ali pra conferir onde o goleiro tava. Tenta essa batida chapada, uma batida colocada. ...do Paulistão play. É o finzinho da fase de classificação. Lançamento lá na ponta direita. Olha o Bruno Michel, ganhou da marcação. Invadiu a grande área, cortou, mandou pra fora! Fez a jogada individual e aí ele pede desculpa pra meio time, né? O Jean Vitor chegava, o Dudu fechava. Tava todo mundo lá dentro na expectativa de receber esse passe do Bruno Michel. Reveja, como ele limpa bem o Liger. E aí o Dudu vai à loucura, né? O Dudu prefere nem olhar pro Bruno Michel, japa, senão a coisa podia ficar feia, hein? E tinha espaço pro Dudu receber essa bola, hein? Tinha muito espaço ali pra dar aquele toquinho e o Dudu tentar finalizar. E o Dudu ficou bravo, viu? Jean Vitor também não gostou, se tá revendo aí. Toma a distância. Jean Vitor, pé canhoto, mandou! Fora! Mandou com curva, mandou com efeito. Ele leva as mãos ao rosto porque passou realmente com muito perigo essa, hein? Reveja, como mergulha o Júnior Oliveira, não acha nada. Eu acredito que por um instante o Júnior Oliveira pensou, japa, envolvia aquele barulhinho da rede. E foi quase, hein? E ele buscou o ângulo do goleiro, geralmente, né? Nesse tipo de falta de... Em tranquilidade o Botafogo pra sair jogando. São Bernardo não aperta. Bom lançamento pro Jean Vitor na entrada da grande área, sobrou do Dudu bate! Gol! É do Botafogo! Dudu pra abrir o placar em Ribeirão Preto. Num lançamento pro Jean Vitor. Ele ganhou do Gabriel, dividiu na entrada da grande área, sobrou pro Dudu que de primeira emendou pro gol. Júnior Oliveira caiu, foi meio estranho, parece ter perdido o tempo da bola. Não conseguiu desviar o suficiente, a bola ainda bateu na trave e foi morrer. Mansinha no fundo do gol do São Bernardo. Dudu, camisa 11, de pé canhão. Essas, né? Mexer em postura, em posicionamento. Silvinho, tabelou bem na entrada da grande área, tentou da sequência, o passe foi travado. E aí cai de novo pro Dudu. Será que vai dar contra-ataque? Vai sim, Dudu em alta velocidade, entortou dois na entrada da grande área, foi travado pelo Ferron na hora H. Ficou pedindo falta o Dudu, a galera também. Arbitragem não deu e na sequência pegou falta no Ferron. Falta do Rafael Tavares. Também o Marlon perto da bola, Jean Vitor, pé canhoto, soltou a pancada. Júnior Oliveira do céu! Foi uma defesa meio Matrix. Ele segurou no meio da perna a bola, impressão minha. É, pois ele passou da bola e com as pernas... Meu Deus, a bola ainda pingou antes. Júnior Oliveira, não faz isso. Nossa, meu coração agora sai pela boca. Você mata o torcedor do Bernon do coração. Ele continua em campo, ia ser alteração porque ele tá amarelado. Mas depois que o Igor Fernandes se machucou... Olha a bola na grande área, fechou, tocou na trave! Na trave a finalização, fechou por ali pra tocar o Rafael Tavares, quase o Botafogo ampliou. Diga, Karim. Aí sim o Igor Fernandes foi pro banco. Conversei ali um pouco com ele, tá mancando, sentindo bastante o tornozelo. Bom, então vamos lá. Vou desriscar aqui o Liger. Ele continua em campo, é isso, né Karen? Continua em campo. Quem saiu foi o Igor Fernandes, quem entrou foi o Juan. Perfeito. A gente muda a alteração. E faz diferença, viu? Essa atrasadinha aí de bola. Deve irritar um caminhão, o time do São Bernardo. Bola esticada, Jean Vitor chegou, bateu cruzado, ela passa na boca do gol e vai embora! Passa com muito perigo essa finalização do Jean Vitor. Depois que o Felipe Souto ajeitou a bola pelo alto. E veja, como o Felipe Souto conseguiu habilitar bem o Jean, numa bola que não estava tão fácil. E o chute cruzado do Jean passou com perigo. Faltou alguém fechar no Cribeirão Preto. É o São Bernardo tentando esse empate no final. Vitinho levantou, marca do pênalti, o desvio ficou pedindo o pênalti. O Salustiano tira a zaga do Botafogo. Antes do 51 essa falta não vai ser cobrada. Posso te garantir. Muito bem. Vai reiniciar o jogo. A equipe do Botafogo. E o árbitro apita. Termina o jogo no estádio Santa Cruz em Ribeirão. E o nútida pode ser cobrada. Obrigado.